Há mais de 30 anos no mercado, a Interlight tornou-se uma empresa especializada em oferecer soluções em iluminação técnica e arquitetorial. Há 10 anos desenvolvendo produtos com LED integrado, a Interlight é uma das pioneiras neste segmento. O processo produtivo dos produtos em alumínio de injeção de alta pressão oferece incomparável qualidade final ao produto. Inovação, qualidade, diferencial e confiabilidade você encontra na Interlight.